E sejam bem-vindos ao novo programa FICA O BICA! O meu nome é Ronaldo Galáctico e estamos aqui com o programa mais incrível de todos os tempos. É! Basicamente, pessoal, FICA O BICA é um programa que ganhou mais de 55 M's na TV americana e agora veio para o Brasil. Sim! É verdade! Eu juro! Basicamente, FICA O BICA é o incrível game show aqui do YouTube, onde nós vamos receber caixas misteriosas do mistério, cada uma com um produto diferente que a gente tem que testar, brincar, se divertir. E no final, a gente decide para cada item se a gente fica ou bica. Fica, no caso, se a gente fica para nós, ou bica. Errei. BICA! Ah, caraca, doeu. Ah! E a plateia hoje está maravilhosa! Muito obrigado a todos que vieram, pessoas de todos os lugares do mundo. Olha só que incrível essa plateia! Muito, muito bonita! Estamos todos preparados, gente? Sim! Então, vamos começar o FICA O BICA! E pessoal, eu queria pedir aí na humildade, se você se inscrever aí no canal, a Gato Galáctico aqui, você ganha um biscoito. É sério, cada um que se inscrever ganha um biscoito. Eu juro! E se você estiver no celular, clica no sininho de ativar as notificações, porque daí você ganha dois biscoitos. É uma promessa! Obrigado! Ok, produção, está tudo certo! Pode trazer a mesa com as caixas misteriosas do mistério agora! Meu, a produção é a gente. Não tem ninguém mais? Não. É só eu e tu? Sim. Tá, mas a galera não precisa saber disso. É, não, está tudo certo. Essa mesa está tranquila também. Essa água aqui lá fora. Ó, olha aqui a mesa! Nossa! Muito obrigado, produção! Acho que a galera vai acreditar, né, Rafael? Ah, vai, a mesa apareceu, né? Sim, sim, sim. Não, então está certo, está certo. E agora, pessoal, está tudo pronto! A única coisa que falta, pode trazer a caixa do mistério misterioso! Cadê a caixa, Rafael? Era para trazer alguma coisa? Sim, cara, era para trazer a caixa com os itens, meu. A gente vai ter que buscar, então. A gente vai ter que ir no mercado? Já estamos aqui com a incrível caixa misteriosa dos mistérios, pessoal! Essa caixa simplesmente foi conseguida na mais profunda floresta do nevoeiro. Essa caixa aparece nas florestas do nevoeiro, aparece com um item mágico. Por isso que ela é uma caixa misteriosa dos mistérios. Nossa, cara! Eu sabia que a gente não devia ter parado no McDonald's, meu. Já estamos prontos para abrir essa incrível caixa aqui e ver o primeiro item que tem dentro e ver se a gente fica ou bica. Tudo certo, produção? Tudo. Ok, pessoal, quero ver todo mundo com as mãozinhas assim, porque agora a gente vai abrir a caixa misteriosa dos mistérios. E vocês sabem, é uma caixa muito, muito sagrada. Vamos ver o que tem dentro em três, dois... Caraca, velho. Que legal, velho. Isso aqui vai ser muito massa, velho. Temos aqui o nosso primeiro item, uma arma de dinheiro! Se for dinheiro de verdade, eu não quero abrir, eu quero dinheiro para mim. Daí eu já consigo pagar a produção desse programa, que não tem ninguém aqui. Dá para contratar alguém para ajudar. Pessoal, temos aqui uma arma de dinheiro, cara. E eu nunca vi isso, sinceramente, é uma coisa bizarra mesmo. Ainda bem que as notas aqui são falsas, né? Tipo, porque se tivesse que colocar nota de verdade, eu não ia curtir. Mas vamos abrir aqui porque isso aqui parece bem legal. Será que eu vou ficar ou bicar isso aqui, rapaz? Tá parecendo com FK. Pois é, se é uma máquina de dinheiro, parece que eu vou ficar mesmo. Olha só que coisa incr... Meu... Nossa! Legal! Olha só, meu. Ela é a pilha, ela é... Simplesmente eu tenho que colocar as notas aqui que ela vai lançar. Maneiro! E tá escrito aqui, ó. Make it rain, ou seja, faça chover. Chuver dinheiro. It's raining dollars! Hallelujah! Nem foi engraçado. Olha só quem é esse cara aqui, meu. Nossa! É o senhor dollar. Qual presidente é esse? Precisamos de pilha pra essa arminha, então, ó. Produção! Precisamos de pilha! Gente, tem pilha, Rafael? Acho que tem. Cara, eu não quero ter que sair aqui de novo, meu. Eu vou procurar, vou procurar. Tá bom, valeu, valeu. Prontinho. Tá com pilha mesmo? Tá. Ó! Caraca! Legal! Ok, senhoras e senhores. Vamos começar a testar a nossa arminha. Make it rain! Bora, 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 bora! Vou colocar o dinheiro aqui. Eu acho, né? Vou colocar os dólares aqui. Bem bonitos, bem tranquilos. Tá. Olha só, tá tudo aqui. Agora fecha. Legal! Será que já funciona? Uou! Dinheiro! Lançou! Vamos lá! Que isso, meu Deus! Massa! Mas tá difícil. Calma aí. Vamos ver se vai dar. Ah! Vai! Vai! Por que que não tá funcionando tão bem quanto eu achei que ia funcionar, cara? Eu achei que ia funcionar igual a isso aqui, meu. Tipo, ó. Chuá! Mas não! Quando funciona é muito legal, mas ele não funciona tão bem. Eu sou o pistoleiro mais rápido do oeste. E eu dou dinheiro de graça pra galera. Uh! Está chovendo dinheiro! Uh! Está chovendo dinheiro! Quando quiser! Está chovendo dinheiro! Cara, tô feliz mas não tô, rapaz. Eu achei que isso aqui ia funcionar da melhor maneira possível. Eu achei que ia ser rápido, eu achei que ia ser dinâmico, eu achei que ia ser legal. Eu vou dar o benefício da dúvida pra essa arma e vou defender ela porque o dinheiro tá meio amassado, então talvez seja por isso. Porém, será que é isso mesmo? Vamos desamassar todo esse dinheiro e vamos ver se ele vai ficar bom ou não. Bom pessoal, já temos o dinheiro desamassado e agora a gente vai tentar de novo. Se não funcionar agora, isso aqui é uma porcaria. Vamos lá! Estragou completamente. Emperrou. Emperrou. Uou! Que isso! Uou! Cara, é muito massa quando funciona! Vai, por favor! Quero dinheiro! Chave dinheiro! Bom, esse foi o Make it Rain. Uma pistola que atira dinheiro, uma pistola que manda dinheiro pro ar. Pessoal, vocês acham que esse produto merece que eu fique ou que eu bique? Coloquem aí nos comentários, hashtag fica ou hashtag bica. Tô dando um tempo pra vocês fazerem isso. Fala! Produção, o que você acha que a galera vai escolher? Eu acho que a galera vai bicar. Acho que a galera vai bicar também. Eu também acho. Também acho que a galera vai bicar. Não é mesmo? Grande plateia incrível! É fica ou é bica? Bica! Ah! Já sabemos. Já sabemos, pessoal, o que vai acontecer. Esse produto merece bica! E essa bica, pessoal, é um oferecimento do tênis Babibas. O tênis mais confortável. Pronto pro conforto e pronto pra dar uma bica incrível. A plateia está pronta! Então, fica ou bica! Ae! Bica! Como vocês viram, o primeiro item foi bica! E agora o segundo. Qual será que vai ser? Será que merece um fica ou um bica? O quê? Eu estou ouvindo que lá vem uma caixa misteriosa do mistério. Oh, meu Deus! Está aparecendo aqui! Oh! Oh! Olha a caixa! Nossa! Ela simplesmente apareceu aqui. Graças a nossa incrível produção alienígena. Muito obrigado! Produção aí que está trabalhando. Dia e noite sem parar aí. Com novas técnicas alienígenas para trazer os produtos do programa. Mas agora, pessoal, vamos abrir a nossa caixa misteriosa dos mistérios em 3, 2... O que é isso? Wobbly Warming! O que é isso, cara? Wobbly Warming é um jogo que as crianças mais adoram no mundo. Vamos abrir aqui o nosso Wobbly Warming. Cara, eu estou muito... Nossa, olha isso! Tudo colorido. Estou louco para ver o que tem aqui dentro. Mano do céu! Tem muita coisa. Tem muita coisa. Cara, esse aqui vai dar muita pena se for bica, meu. Eu quero que seja divertido para a gente ficar, Rafael. Parece ser. Tomara. Olha aqui todas as peças do brinquedo. Ai, está tudo caindo. Cara, tem que montar. Tem todo um manual aqui, ó. Oh, produção! Monta aí para mim, por favor. Vamos lá, Rafael. Vamos montar isso aqui tudo. Estamos de volta! Muito obrigado, produção, por ter montado o brinquedo. Valeu, produção! Toda a equipe de produção está de parabéns hoje. Estão incríveis. Bom, esse... Esse brinquedo aqui, pessoal, é basicamente um brinquedo de colocar argolas no bichinho da goiaba. Ou melhor, bichinho da maçã. Porque isso aqui é uma maçã, cara. Não vem me dizer que não é. É um bichinho da maçã. Então, quando a gente apertar esse botão, ele vai começar a se mexer. E a gente tem que acertar a argola ali perfeita. E eu sou o melhor do mundo, né, cara? Eu sou o incrível. Esse é o objetivo do jogo e a gente vai começar agora. Rafael, você quer jogar também? Quero. Vamos lá, então. Ó, você é as roxa e eu sou as vermelha. Pode ser? Beleza. Eu vou ligar aqui o brinquedo. Ó, ligou! Ligou! Caraca, ele fica se mexer. Que isso? Fica se mexer. Louco, louco, bicho louco. Agora a gente vai tentar colocar ele, Rafael. A maior vale menos pontos, a média vale mais pontos e a menor vale muitos pontos. Vamos dizer 50, 100, 150. Beleza? Beleza. Bora, então. Eu vou começar, então, com a maior zona. Um, três, dois, vai! Ih, errei. Errei. Vamos lá. Vai. Ih, tá ruim, hein? Não comeu o pijão. Puts! Tá difícil. Uh, muito bom. Deu na cara do bicho. Mas agora eu vou ganhar, porque eu sou bom. Ah! Foi bicho, mas não consegui. Vai. Menorzinho de todas agora. Vamos de novo. Rende-se o jogo. Ah! Não! Cara, a gente é muito ruim, velho. É difícil? Hum, quase. Ah, meu, sério. Na real eu nem queria acertar. Nem queria acertar. Ah, eu achei que ia funcionar, mas não funcionou. Acertou! Que? Acertou! De conta? Não! Que massa! Não acredito, meu! Consegui! Nossa! Que jogo divertido! Oh! Oh! Que que eu fui fazer isso, cara? Olá, pessoal! Eu sou o bichinho da maçã. E eu adoro girar assim, ó. Uh! É verdade. Ele gosta mesmo. Eu gostei desse brinquedo. O que você achou, Rafa? Divertido, né? É difícil, mas é divertido. É, só é difícil, mas é realmente. Eu gostei bastante. E... Bom, pessoal! Esse foi o Wobbly Warm. Um brinquedo divertido, diferente e difícil. Mas eu gostaria de perguntar para todos vocês da plateia. É fica ou bica? Fica! O quê? Fica? Não é possível. Rafael, você acha que a gente tem que ficar? Eu gostei. Eu também gostei. Eu brincaria de novo com ele. Eu também gostei. Um oferecimento do Pé no Chão. Eu, dessa vez, não bico, porque eu... Fico! Aêêê! Eu vou ficar com esse brinquedo, cara. Gostei bastante. E, bom, pessoal! Esse foi o episódio piloto do Fica ou Bica! O melhor programa game show do YouTube brasileiro. Isso aqui não é um microfone. Isso aqui é uma caneta com uma espuma em cima. Eu não sei porque eu tô falando com isso. Mas se você gostou desse vídeo, pessoal, não esquece de deixar o seu gostei. Se inscreve aí no canal se você quiser mais conteúdo assim. Isso foi bem zoado. Foi um experimento muito engraçado que a gente decidiu fazer aqui. E pra quem quiser me apoiar de outra maneira, faça parte do Clube dos Meus Galácticos. É só clicar no botão Seja Membro ali embaixo pra ter conteúdo exclusivo todo mês só pra quem faz parte do clube. E quem quiser camisetas, moletons do Gato Galáctico, loja gatogaláctico.com.br. Tá todo mundo usando. Todo mundo dizendo que é minha aula. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau! Fica o Bica! Quem quiser mais esse programa aí, pede aí. Coloca nos comentários, seu favor. Porque a gente se divertiu muito fazendo. Valeu!